Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pestanho e hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que eu assisti ontem à noite. Eu vi que estava no top 10 e aí eu comecei a ver a premissa e falei, ah, deve ser interessante. Ainda não sei direito o que eu achei desse filme, ainda que eu saiba que é muito de vida real. É um filme mexicano, esse filme chama Príncipes Perigosos. Só pegar a ficha técnica aqui, né, porque Príncipes Perigosos, no original, em espanhol, é Príncipes Salvares, que é um filme mexicano, estreou na Netflix em 28 de agosto, a direção é do Humberto e Ronosa Oscariz, o roteiro é do Santiago Mohar Volkov e de mais famoso tenho, né, o Alfonso Serreira, que eu acho que ele é ex-BBB, ótimo, ex-RBD, é, ele é ex-RBD, acho que é, gente, eu não sou do tempo da RVD, tá? Então, eu acho que ele é, não é? Ele é alguma coisa aí que eu já... cantor, eu acho que ele é RBD. É, ele era do grupo da RVD, sim. Nossa, 41, gente, quase minha idade. Enfim, o tempo passa, né, mas não é do meu tempo mesmo, não era, não curtia rebelde, eu só sei a carinha de alguns. Enfim, esse filme, ele tem uma premissa que eu achei interessante, que é a seguinte, ó, Príncipes Perigosas, é o mais novo longa do diretor Humberto e Ronosa, tá? Vai trazer a trama que gira em torno de um grupo de jovens ricos e privilegiados, no qual leva uma vida de luxo e excesso, usando seus status sociais para escapar impunes de crimes graves. Por trás de festas glamourosas e aparências perfeitas, eles escondem um lado sombrio em que suas ações têm consequências devastadoras. Mas nunca para eles. Em um jogo perigoso de poder e impunidade, esses adolescentes cometem desde brincadeiras cruéis até atos mais arriscados, sempre prejudicando pessoas mais vulneráveis ao seu redor. No entanto, enquanto eles desfrutam de sua vida privilegiada, as vítimas de suas ações pagam preço alto. Esse filme mergulha nas complexas dinâmicas de poder e corrupção, expondo brutal realidade de como o privilégio pode distorcer a justiça e proteger os culpados enquanto os inocentes sofrem silêncio. Sabe quando a gente vê aquelas lutas que existem no Brasil, que falam, ah, fulano com o Porsche atropelou o entregador do iFood. A gente sabe que não vai acontecer nada com fulano do Porsche, que fulano do Porsche vai lá pagar o melhor advogado e vai sair em poucas horas e a família do cara que era entregador do iFood vai receber lá uma graninha, um cala-boca e vai ficar por isso mesmo, impunidades. Ele vai continuar fazendo, inclusive pode fazer outras vezes. A impunidade do dinheiro. É a impunidade da corrupção também nos meios das autoridades, que seriam pessoas que deveriam estar do lado da lei, do lado correto e não pensando só em propina. Nessa história a gente vai ter um personagem, né, que é o Javi, ele é, cadê o nome do ator aqui? Eu tô sem o nome aqui, enfim, ele é o Javi e ele tem um melhor amigo e esse melhor amigo é, primeiro ele tá num, vamos pro início, né, ele tá numa, um psiquiatra, num psicólogo, enfim, ele tá conversando ali e ele fala, olha, eu tô muito tediado, eu não vou dizer pra você que eu não vou mentir e tal. E quando ele sai daquele lugar, daquele ambiente, ele briga com a mãe dele porque o motorista não está aguardando. E a mãe dele avisa que o motorista roubou o relógio do pai dele e que, portanto, ele foi mandado embora. Ele diz, mas como você mandou embora e eu vou voltar de quê? Você sabe que eu não gosto de pegar Uber. E ele volta andando. Esse rapaz volta andando, chega em casa, a gente vê a irmã dele, que é uma moça também, que é totalmente esquisita, enfim. Ela é esquisita por quê? Porque eles têm uma relação, gente, bem estranha. Uma relação meio incestuosa, uma coisa meio esquisita, sabe? Ele chega a se excitar com ela, é bem podre. Mas eles não chegam a fazer nada nos finalmente, não. Só que eles estão se preparando pro aniversário de casado dos pais, a irmã já tá pronta. Ele chega, ele diz que ele caminhou tudo aquilo, ele tá com aquele cigarro eletrônico, né? E ali ele fica sabendo que alguém roubou o relógio do pai e esse é o funcionário da casa que foi mandado embora. Ele chega a pegar as empregadas da casa conversando, dizendo, olha, a fulana, né? O fulano não foi ele que fez isso, eu sei que não foi ele que fez e tal, mas a gente não tem como provar. E aí ele vai pegar e vai pedir pra mulher, pra mulher que trabalha na casa, né? Acho que é Mário o nome dela, pra passar uma camisa dele, que é a que ele vai no tal jantar de comemorativo de aniversário de casado dos pais dele. Só que ele vai se atrasar, ele vai falar, não, eu vou tomar banho, eu tô indo logo depois de vocês. A família inteira sai, ele entra no banho. E aí essa mulher, eu até estranhei, né, gente? Mas essa mulher pega, vai até o local, até a porta que tá tocando, e ela abre sem olhar o olho mágico, sem olhar nada, ela abre. E uma pessoa com uma máscara dá um soco na cara dela. Ela cai ali desmaiada, e essa pessoa entra e bate bastante nele, chega a dar um tiro nele, sei lá, um negócio na barriga dele. E a gente, antes, a gente até imagina assim, naquela cena do tipo, nossa, tá acontecendo isso mesmo. Só que depois, a gente vê que isso é armado. Que os dois fazem isso pra pegar dinheiro, roubar dinheiro do próprio pai dele ali dentro. Então, aquele assalto é todo de mentira. E acaba envolvendo e agredindo, eles não têm menor peso na consciência. Esse outro amigo dele tem uma namorada, e aí ele dá dinheiro pra essa namorada pra transar com ela. Olha, gente, é uma desgraça. O ator também não é bonito, o que dá mais nojo dele ainda, porque ele já é uma pessoa horrorosa, ele parece uma lombriga, sabe? E aí toda hora ele fica ali com aquela cuequinha dele, de um lado, pô. Ai, olha, ele já tá com raiva dele, ele nu, então dá pra pegar um pó e matar. E aí, ele pega e vai fazer só atrocidade, eles vão fazer só maldade. Ele tem uma namorada, daqui a pouco ele vai pegar e vai fingir que a namorada dele foi sequestrada pra pegar não sei quantos milhões da mãe dela. A namorada primeiro vai ficar com raiva, mas depois a namorada tem raiva do padrasto também. A namorada vai falar, ah, que raiva que a minha mãe pagou menos do que foi pedido pelo meu resgate. Ah, acho que é absurdo, minha mãe não gosta de mim. É porque tem essa relação também dela da mãe com o padrasto e tal, então ela fica se sentindo mal. E aí a ideia mirabolante dela é sequestrar o irmão dela. Só que quando sequestra o irmão vai dar ruim. A criança é achada numa cova porque dão remédio demais pra dopar a criança e acabam dando em excesso. A verdade é que durante todo esse tempo de filme, tudo acontece de melhor e nada acontece de ruim pra essas criaturas que têm dinheiro e que estão por cima do bem e do mal. Pra piorar, o papel do Afonso Herreira, que é um investigador, ele é totalmente corrupto. Então ele também vai ajudar a corroborar com essa situação. Outra coisa que acontece é que a mulher que estava reclamando do início, de que o tal do motorista não era, ela tinha um relacionamento com ele, não era culpada e tinha sido mandada embora, ela vai acabar sendo acusada de ser a pessoa que matou a criança pra se vingar. E ela sabe que o poder que ela tem ali é nulo. Então tudo que aqueles garotos falarem é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, é o que vão acreditar e é na palavra deles que vão, né, enfim, fazer as ações e não vai acontecer nada com eles e tudo com o pessoal mais pobre. Uma coisa que eu sempre reparo nesses filmes é, aqui no Brasil, quando a gente fala da classe trabalhadora, a maioria das pessoas é, eu não sei se vocês já repararam isso em filmes mexicanos, tá gente, a maioria das pessoas é negra, né, a gente tem essa diferença e tal, por causa da questão de escravidão, são questões todas que a gente aborda já há anos e que óbvio que tem uma diferença sim entre pessoas, né, de pele negra e pessoas de pele mais clara. No México, eu reparo que os filmes, o pessoal que faz os serviços e que é mais humilde, na sua grande maioria, igual a esse filme, são pessoas de origem indígena. Então são aquelas pessoas que até com aqui no Brasil a gente fica, a gente não sabe se é paraguaio, não sabe se é boliviano, não sabe se é peruano, né, mas eles são aquelas pessoas com aqueles traços indígenas, né, os outros, né, ali parecem os arianos, né, a galera que é rica e tudo, e os outros não. Até tem um ali que não é tanto, mas eu sempre reparo isso, mas o pessoal mais, é, sabe que nem novela turca, que tipo aqueles turcões assim mais coisa, nunca, são sempre os bandidões e os mais exóticos, né, que sejam pra eles os exóticos mais europeus, é a galera que são os galãs. Eu sempre reparo isso e nesse filme é exatamente isso que acontece. Eu acho que realmente deve ter essa diferença ali no México e eu gosto muito dos roteiros mexicanos, eu gosto da forma como ele trabalha, mas eu não entendi muito o final, porque no final eu entendo que a Mari vai dar um leite que ele tá pedindo, enquanto aquele que era o amigo que sequestrou, eu até errei, errei, desculpa, eu esqueci o nome do amigo, quer ver, tava até aqui aberto pra eu lembrar, ó. A última cena, eles tão no sofá azul e aí tá esse tal desse Javi, tá o rapaz que fez o negócio e tá a irmã dele, né. Deixa eu ver se tem os nomes aqui, gente, porque realmente... O motorista é o Leopoldo, o Javi e o Gerardo, que são os melhores amigos. O Gerardo até tem o cabelo mais escuro. E a outra é Loura, que é a irmã dele, né, que não vale nada, que eu não sei, eu acho que é... não, a namorada do Javi é Renata, tô lembrando os nomes aqui, que pra nome eu sou péssima, é... a Renata, que não gostava e tal, o irmão dela era o Vicente, que é a criancinha que morre, e eu não tô achando... Ah, o nome da irmã dele é Mari, é Mariane, a irmã de Javi, que roubou o relógio caro do pai, mas acusou o motorista da família. A empregada já tinha falado que é a Mari, e a outra que vai levar a culpa não é a Mari, é a Pathy, que é a babá empregada da casa, que também era envolvida romanticamente com o Leopoldo. Então, essa vai ser a Pathy que vai se dar mal. Mas no finalzão mesmo, quando esses três estão nesse sofá assistindo ali como se nada tivesse acontecido, essa Mari esquenta... o leite do fulano tá quente, né, do Javi, e ele pede o leite, e ela pega o leite assim com uma cara e entrega pra ele. Eu fiquei achando que ela tinha envenenado ele, eu tinha achado perfeita essa cena. Mas não acho que não é isso que acontece, porque acaba o filme, foi só eu que achei que ia acontecer isso. Enfim, gente, eu vou dar nota de bom pro filme, porque não foi um filme que eu achei que eu perdi tempo, mas a impunidade dessa galera... Eu sei que na vida real é assim, mas eu queria... Eu queria o quê? Eu queria vingança na tela, e eu não tive. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, e o final é esse, né? Deu ruim. Deu bom pros malzinhos, e ruim pros bonzinhos. A criancinha ainda foi de arrasta. Beijo, fui. Tchau, tchau.